Olá amigos, hoje é dia de bate-papo com Carlos Eduardo Alves Albina, o Zulu. Um homem gol, um cara que eu tive o privilégio de trabalhar durante um bom tempo lá no Esporte Clube Juventude, não podia ficar de fora. O rei Zulu apareceu aqui no Sol da Bola. Seja bem-vindo, Zulu. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente agradecido, até porque já vi seu canal e vi que tem pessoas com extremamente conhecimento no futebol, que tem uma grande e vasta experiência no futebol, também de conhecimento para poder bater contigo, conversar contigo, conversar coisas que aconteceram, que vão vir a acontecer, então, muito obrigado mesmo. Maravilha, Zulu. O que o Zulu está fazendo agora? Fala aí para o pessoal, por onde ande o Zulu, esse visual espetacular aí. Você é coisa de artilheiro, cara. Não, agora eu estou por casa, né? Como vocês podem ver aí, vou mostrar um pouquinho mais. Aqui, eu moro em Tramandaí, né? Tramandaí, e bem nesse lugar aqui é Imbé, na verdade, né? Rio Grande do Sul. E aqui é a ponte, tem a divisa, né? E eu estou em casa agora, descansando um pouco, aproveitando um pouco a família, com esse momento de estabilidade para todos, em todas as áreas, então, tirei um tempinho para aproveitar a família, porque, você sabe, né? A gente passa mais tempo fora do que em casa, ainda mais eu, que fui sempre apegado com meus pais. Você conhece, né? Conheceu meus pais, meus pais têm um carinho, um respeito muito grande por sua pessoa, né? Não só pelo que fez pelo Zulu, mas sim pelo, também, o ser humano Carlos Eduardo. Então, falei para eles que iria fazer uma gravação para você, mandaram lhe agradecer e mandaram um forte abraço. Retribua, por favor, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você e por tua família. Zulu, onde que você começou como atleta? Eu já te conheci, já um pouco rodado, trabalhei com você já mais experiente, mas o Zulu começou aonde? Eu comecei no Brasil de Farroupilha, no Juvenil Brasil de Farroupilha. Até uma história engraçada que acontece com vários, né? Vários atletas, onde começa numa certa posição, e aí chega uma pessoa, um cara que tem muito mais conhecimento, fala, não, sua posição não é essa. A gente diz, ou sua posição vai ser essa, você quer ser jogador? Então, sua posição vai ser essa. E tudo começou lá, tudo aconteceu por lá. Onde cheguei lá como volante, e precisava de gente para treinar no profissional, e fui treinar no profissional, e treinando no profissional, o treinador falou para mim que se eu queria ser jogador mesmo, eu falei, lógico que eu quero. Aí ele falou, então a partir de hoje, tu pode virar centroavante, virar centroavante tu vai conseguir chegar mais próximo de ser jogador, aí vai depender de ti, né? Se tu vai querer dar seguimento nisso ou não. E aí ele falou, pode deixar que eu vou falar com o treinador do Juvenil, na época, né? Que a partir de hoje tu vai começar a treinar no centroavante. Aí tá, no primeiro treino que teve, ele falou, ó, tu vai, vou te testar, dois toques. E aí, dois toques, fiz cinco gols e um de bicicleta. Ele falou, é, tua função é centroavante a partir de hoje. É, impressionante, né? Muitos hoje, hoje, né, comentam essa história comigo, amigos meus, né? Que não sabiam também que isso poderia acontecer. Aí eu falei, é, isso só acontece, isso só acontece no futebol mesmo. É, tem umas coisas mágicas. Você sabe que eu fiz o processo em vero, assim, eu cheguei no Juventude, e cheguei lá da roça, né, do interior, e aqueles peneirão de 200 meninos. Fiquei quietinho num canto lá e eu vi o professor montando uns times lá. Daqui a pouco olhei pro finalzinho, assim, só tinha mais duas equipes e toda a parte de volantes ali já tudo montadinho. E eu falei, cara, e agora eu vou aonde? Aí o professor perguntou, centroavante? E eu passei no peneirão de centroavante. Mas depois a natureza se encarregou, né, Zula? Depois a natureza trouxe um lugar que era pra ficar e ponto final. Zulu, você tem rodado bastante aí pelo interior gaúcho, por último. É um ambiente que eu convivi bastante como atleta, e agora convivi um pouquinho também como treinador. Não havia convivido ainda como treinador no interior. E o que mais tem te desafiado, assim, nesses últimos anos, quando você olha, assim, pro futebol e você... Puts, foi bom, dá pra ter feito mais, tô feliz. O que que o Zulu, quando tá refletindo sobre o futebol, o que o Zulu pensa? Bom, hoje, né, hoje vendo tudo que aconteceu, não mudaria nada. Não mudaria nada. Agora, acrescentaria algumas coisas, né? E como conhecimento que a gente vai tendo, eu colocaria. Talvez, treina algumas coisas específicas, até porque eu sempre soube do meu potencial, das minhas limitações, e trabalhava em cima delas. Trabalhei com muitos atletas, né? Tive a oportunidade de jogar com muitos jogadores craques, posso dizer que craques, mas que, por si só, não conseguiram chegar aonde o potencial todo deles que tinham. Hoje, hoje, vejo que o futebol não é somente talento, né? Não é somente talento. Talento ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas só o talento não faz as coisas acontecerem. Mas muito feliz por tudo o que aconteceu, né? Tudo o que aconteceu, as dificuldades que passei, conhecimentos que tive, tanto pessoal quanto profissional. Digo que até mais pessoal, porque sair cedo de casa com 14 para 15 anos não é fácil, né? Teve muito amigo meu que voltou para casa com saudade da família. Eu tive, sem dúvida nenhuma. Tive saudade da família, tive vontade de ir para casa. Pensei mil vezes, não, isso não é para mim. Mas, né, era um sonho meu, não somente meu, mas sim da minha família, né? Então, eu não poderia pegar e falar, não, deu, não é isso que eu quero. Até porque teve-se, querendo ou não, investimento da minha família em mim, para que isso pudesse acontecer. Quando eu digo investimento em mim, tiveram que comprar chuteira, muitas pessoas podem achar que é. Ah, mas é chuteira. Mas chuteira custa caro. Não vim de uma família, né, que tem recurso financeiro altíssimo, mas também, graças a Deus, nunca passei necessidade. Tiveram, eles tiveram, né, quando eu digo que eles tiveram gastos comigo, foi passagens, foi tempo, porque, querendo ou não, eles têm que tomar tempo para poder investir em mim. Então, mas muito feliz, né, por tudo que aconteceu. Não mudaria nada. Acrescentaria algumas coisas que, no meio do percurso, eu vi que poderia ter feito. Mas faz parte, né, a gente não sabe tudo, a gente não sabe tudo, a gente aprende, e a vida é um constante conhecimento. Eu tenho conversado com muita gente do futebol de todas as funções, e uma coisa que está muito clara para mim é que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem em mãos e não lamentar nada, sabe? E buscar sempre evolução, né, constante. E provavelmente, Zula, naquele teu período ali... Desculpa ele cortar uma marolinha aí. Olha, coisa linda, cara. É, Zula, isso é o paraíso, velho. Pelo que eu conheço ali, cara, isso é fantástico, fantástico ali perto da ponte. E aí E aí E aí E aí E aí